Estou aqui a convite de um amigo que desenvolvia jogos, eu gosto de desenvolver jogos analógicos, sempre gostei de game design, de criatividade, esse tipo de coisa, e ele me convidou, eu achei que seria uma coisa legal, então eu vim aqui participar do projeto deles, a gente pegou o tema ontem, achou um tema bem interessante, o tema das batidas do coração, e a gente queria fazer alguma coisa que não lembrasse o coração, então a gente fez um pre-storm bem grande, reuniu várias palavras, coisas que a gente achava que era importante, então a gente reuniu cinco drivers pra gente trabalhar, que era tensão, ritmo, batida, e se não me engano era núcleo, eram as três coisas que a gente queria trabalhar no nosso processo, e a gente começou a soltar várias ideias, e o que que podia ser, se a gente ia fazer um FPS, se a gente ia fazer algum jogo em terceira pessoa. Por que que a gente precisa fazer um jogo de fase, a gente pode fazer um jogo competitivo, talvez a gente fizer algum tipo de jogo competitivo, sei lá, que duas pessoas pudessem competir, ou que tenha um modelo de competição com a máquina? A tecnologia, com Unity a gente consegue fazer com o... pra mobile, que é interessante, tem um monte de do Super Spy que fala sobre o jogo de browser, também é uma ideia interessante. Mas aí tu já estaria aplicando isso, já fazendo pro... Não, eu tô, eu tô... Já fazendo pro mobile. É, eu tô dando dois pontos. Exato? Não, é isso que eu pensei. Tu falou de competitividade. Aí eu pego o celular e jogo com um cara. Ou um tablet. Eu jogo Diablo e jogo StarCraft. Diablo pra mim é um inferno, porque quando eu sento eu não consigo sair dele. Eu não, eu sou StarCraft, tá? Eu jogo, e depois de terminar um jogo, eu quero mais som, eu quero estudar meu replay, eu quero saber onde é que eu errei, eu quero ver a estratégia, eu quero ver o replay de um cara que joga melhor. Quando a gente ficou quase, acredito que, até umas 11 horas da noite só em Brainstorm, só em Brainstorm, e aí saiu uma ideia que era a de fazer um personagem que a princípio seria um jogo de tiro em primeira pessoa, só que o personagem não atiraria, ele interferiria no cenário em volta dele, e ele precisaria, tu precisaria de certo raciocínio, porque nem em todo momento tu ia conseguir ter o cenário à tua disposição pra vencer teus inimigos. E à medida que tu fosse usando o cenário, tu não poderia usar de novo, né? Tu perderia aquela chance. O jogo ainda tá sendo feito, né? Então não tem muito... Ainda estamos pra colocar os outros assets. Por enquanto tá... tá purão, né? Tô animando, né? Mas como o tempo é muito curto, eu tô tentando fazer animação, uma animação bem simples, só pra dizer que tem movimento, né? O desenho, no caso. Aqui o principal já finalizado. Pra gente ter ideia, como só aparece a mão dele, né? No jogo. De novo. De novo. É, a gente tem na equipe 2 artistas, né? 2 programadores e eu que sou game designer, mas a grande maioria ali toda é game designer. Todos os programadores são game designers também, né? Eu sou o único que não sou programador, né? mas eu sou designer gráfico também. Eu fiz a marca do jogo, eu fiz a maior parte da simbologia do jogo, eu desenvolvi. E tá sendo bem interessante, assim, a galera é super tranquila, aberta opiniões, é um processo construtivo bem colaborativo, a gente às vezes tem uma ideia assim, ah, isso ia ficar legal, mostra pros outros e não, pô, isso realmente ia ficar muito legal. Às vezes a gente tem umas ideias malucas, o cara diz, cara, lindo, mas não tem como fazer isso em 48 horas, nunca vamos chegar nesse resultado, então a gente acaba desistindo, mas a gente vê que a gente talvez saia com um protótipo, talvez nem consiga concluir um protótipo, mas a gente tem uma ideia que pode crescer depois. Eu gosto muito de ficção científica, né, pra mim é o tema que mais me atrai, assim, no que diz respeito a ficção, a ficção científica, e a coisa surgiu do brainstorm mesmo, um monte de ideia foi aparecendo quando a gente viu, nasceu, meio que espontaneamente. A gente vai mostrar pra vocês uma coisa que a gente sonhou, que quando a gente descobriu o tema, a gente sonhou o que podia ser feito, depois a gente vai mostrar pra vocês o que a gente conseguiu fazer, e depois talvez o que a gente espera conseguir fazer no futuro, porque de certa forma a gente acabou se apaixonando por essa ideia. Essa coisa do sonho talvez seja porque todos nós somos muito ligados à questão do jogo analógico, tanto na parte do RPG como no board, a gente foi parceiro do pessoal do Heart, né, The Board Game, e pra nós foi a primeira vez que a gente resolveu encarar a ideia de fazer um jogo eletrônico, e foi uma das, eu posso garantir pra vocês, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. E eu já sou meio velhinha, já não sou tão novo assim. Bom, então a ideia, a gente começou depois que saiu o tema sobre coração, a gente fez um brainstorming bem amplo, e tentou separar alguns drivers que iam pontuar pra gente poder chegar à conclusão do que a gente queria fazer. Então a gente separou a ideia de que a gente queria que o nosso jogo tivesse ritmo, que ele tivesse tensão, a questão da forma como foi passado o tema, aquelas batidas de coração, aquela forma intermitente, passou uma coisa bastante de tensão, um pouco de medo até, quando a gente tá um pouco com medo, um coração um pouco disparado, a questão de batida, e a questão de núcleo que até foi muito bem explorada no board game, né. A ideia do núcleo era uma coisa que a gente achava bastante interessante. Partindo dessa ideia, desses drivers, nós resolvemos optar por um cenário cyberpunk, é um cenário que a gente gosta bastante de ficção científica, é o tipo de ficção que empurra a gente muito pra realidade, que força a gente a discutir muita coisa da realidade, aproveitando a ficção. O conceito do jogo, a gente falou primeiro que ia ser um FPS, né, um First Person Shooter, mas no final o nosso jogo ninguém atira nada. Quer dizer, os inimigos atiram na gente, a gente não atira neles, então não podia ser um shooter. Então a gente resolveu dizer que ele era um First Person Survival Stealth, mas sei lá, eu sei isso mesmo. Então depois, se vocês vão ver, foi uma coisa mais próxima que a gente conseguiu explicar. E a gente usou o contexto que o pessoal do Hart falou lá, que é a guerra entre a corporação, uma grande corporação, um mundo movido por um capitalismo em que uma corporação é um controle do Estado, ela substitui o Estado versus uma série de facções rebeldes. E o argumento principal do nosso jogo é o transumanismo, a questão dos seres até onde eu continuo sendo humano em condições extremas e alheias e interferências no corpo. A gente pegou um conceito, quis trabalhar um conceito único pra tudo que a gente fizesse de nome e coisa, então a gente pegou a ideia dos conceitos gregos, começou pelo nome da corporação que se chama Hera, que é a mãe, a deusa mãe, ela é uma ega-corporação, o storytelling do jogo, ela cria um super-humano que ele é capaz de sincronizar a sua energia vital com aparelhos eletrônicos. E ele consegue controlar eles e destruir, então ele vai sincronizar a essência vital dele com o aparelho eletrônico e aí ele pode, de certa forma, controlar eles ou, porventura, destruir. Isso vai ser o principal mola propulsora da jogabilidade do game. O nosso herói, e a gente chamou ele de Alpha, esse é o conceito que os nossos artistas sensacionais desenvolveram pra ele. Aqui seria ele finalizado. O mais interessante é que ele não aparece no jogo, pelo menos até agora, a gente não conseguiu fazer ele aparecer porque, como ele é primeira pessoa, mas vocês vão ver bastante a mão dele. que a mão dele foi a ideia que a gente conseguiu pra transferir a questão da sincronização da frequência e fazer a interação do game. Uma coisa que a gente optou nesse jogo era ser bastante minimalista na ideia de interação e explorar outros tipos de interação. Então, no jogo, você tem muitos poucos indicativos de texto ou numéricos. Você vai ter que aprender a jogar e aprender a descobrir quem você é pela própria experienciação, pelos sons, por ouvir a batida do coração, que aí a ideia volta pro tema. A gente desenvolveu, a partir dessa ideia, uma identidade visual pra ele, né? A gente foi testando até chegar no conceito final, que é a capa que vocês viram ali, a entrada do jogo, né? Alpha Frequency. Aqui é o conceito dos inimigos. A gente continuou usando a ideia de nomes gregos, né? Seriam os Tauros. A gente tinha várias ideias pros outros inimigos, mas o papel foi aceitando eles e o código não. O código, ele demora bem mais pra aceitar um inimigo do papel. O papel aceitou bem rápido. O código demora bem mais, né? Aqui ele é um pouco mais finalizado, né? Usando uma roupite ali muito louca. Ele tinha uma vilã originalmente, né? Mas ela acabou nem entrando no nosso gameplay. A gente não conseguiu fazer ela, que era a doutora Diana Febe, que é também uma deusa de fertilidade grega, né? A deusa Febe. E ela é, na verdade, a mãe do Alpha. Ela que projetou o Alpha. O Alpha não faz a mínima ideia de quem ele é. Quer dizer, ele sabe quem ele é, mas ele não sabe porque que ele tá envolvido nesse projeto. Ele tava curtindo a vida dele adoidado lá. E, de repente, alguém pegou ele, levou pra essa corporação e aí ele acorda do nada. A gente vai ver isso depois no desenvolvimento do... no vídeo do jogo. A gente fez o level design, a gente começou definindo a arquitetura, né? Interessante que a gente fez esse modelo aí no Google SketchUp, né? Inclusive com a aplicação das texturas e depois levou ele pro Unity. Dois minutinhos, então, correndo bastante. E depois a gente detalhou ele como é que seria cada uma das salas do level. A moral é que ele consegue... pra ele afetar os inimigos ele precisa usar o cenário, coisas eletrônicas que ele faz. Elas explodirem neles e, de alguma forma, afetar os inimigos. Só que quanto mais ele usa esse poder de sincronia, mais o coração dele dispara e não tem nenhum indicativo na tela do que está acontecendo. É só o coração que ele vai aumentando a pulsação e a gente tem que prestar atenção nisso. Porque senão ele pode, na hora que ele tá usando essa força dele pra escapar dali, que ele acordou meio perdido, ele não sabe de que ele tá, tentando descobrir o porquê que ele tá ali, né? A gente trabalhou um pouco as identidades que acabaram deram hoje no Heart, The Board Game, né? Ali são os símbolos das facções que você joga com essas facções no jogo de tabuleiro, as facções rebeldes. E os aprendizados, né? Como eu falei, eu aprendi bastante. A gente queria falar rapidinho o que cada um aprendeu com esse negócio. E eu aprendi bastante sobre que a programação não aceita tudo e que o papel ele aceita mais fácil, né? E aprendi também a não andar pra trás sem olhar pra trás. Então, o ano passado, todo mundo aqui, nenhum participou das outras jams. Eu participei no ano passado, mas eu participei fazendo um jogo de tabuleiro, né? Então, pra mim, foi uma experiência muito interessante e uma experiência muito importante, inclusive, pro projeto. Então, foi novo pra todo mundo. Foi bem interessante. E aquele ali é o sonho pra onde a gente quer levar ele. A gente quer fazer um negócio desse estilo aí. Talvez em 2.450 a gente consiga. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. E aí